Bom dia pessoal, hoje foi o dia de uma Fatboy 2020, montamos aqui o umidão de 1,5 polegadas e meia por 14, com os cabos da Aerocupe, abreagem e freio, essa tem acelerador eletrônico. Essa é a novidade nossa, hoje estamos fabricando esse diabo quinado, mas só nesse modelinho com uma polegada e meia de diâmetro, com redução para uma e um quarto, para Harley's, Fatboy ou para outras motos com redução para uma polegada aqui. Fornecemos os cabos também, cabeamento próprio para ela e os guidões são fabricados aqui mesmo, fabricação própria, temos um fornecedor para os cabos também, aqui utilizamos o chicote extensor, para esse ano dessa moto a gente tem aí o kit. Essa aqui é a moto do Gerson, não ia lembrar o nome mesmo né? Qual a cidade sua? Oi? City Campinas. Campinas, vizinho nosso aqui. É. Beleza. Podia sentar na moto só para a gente ver como ficou a posição, por favor? Sua estatura? Sua estatura? Sua estatura é? É 1,74mm. Beleza. Vai dar um de 14 para ele. Esse é o ascento do original né? É. Beleza. Pediu para inverter o retrovisor ali. Vai ver se vai acostumar né? É, se vai voltar mas, vai ficar legal. Vai ficar ficar legal. Fica bonito o estilo né? É. abaixo ali ó, bem legal mesmo, guidãozão de uma polegada e meia aí, tá? Beleza então, Gerson? Beleza. Obrigado aí pela confiança, tá? Uma boa viagem de volta aí, bom aproveito com a moto, com o guidão novo e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, obrigado. Falou pessoal, finalizar aqui, até a próxima.